Na Paulista Os carões já vão abrir E um milhão de estrelas Prontas pra invadir Os jardins Onde a gente aqueceu Uma paixão Manhãs frias de abril Se a avenida exilou seus casarões Quem reconstruiria Nossas ilusões Me lembrei De contar pra você Nessa canção Que o amor Já cruzou No mundo inteiro De uma só cidade Se seus sonhos se migraram Sem deixar Nem pedra sobre pedra Pra poder lembrar Com razão É difícil É difícil hospedar No coração Sentimentos assim No coração Tchau 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 Você sabe quantas noites eu te procurei Nessas ruas onde andei O mundo onde passeia hoje Esse seu olhar Quantas fronteiras ele já cruzou No mundo inteiro de uma só cidade Se seus sonhos emigraram sem deixar Nem pedra sobre pedra Pra poder lembrar Tô razão É difícil hospedar No coração Sentimentos assim O mundo inteiro de uma só cidade O mundo inteiro de uma só cidade O mundo inteiro de uma só cidade A Crição O mundo inteiro de uma só cidade no meu disco, porque eu sou carioca, mas moro em São Paulo desde os seis anos de idade, então achei que era pertinente falar daqui, essa música, acho que tem todo o clima na cidade, a avenida paulista e o frio, a pessoa se separa e não sabe quando vai encontrar a outra novamente, então acho que ela ilustra muito bem, eu gosto muito desse compositor, o Eduardo Gudim e eu vou fugir de São Paulo direto para o Rio, onde a gente vai falar de Copacabana, que é uma coisa que faz muito tempo que ninguém faz, mas nesse caso a nossa personagem é que vai ser admirada pela praia, ela não vai para lá admirar a praia, a praia que acha ela muito bonita e a inspiração para essa música foi a mesma de Baiana Faceira, a mesma mulher ganhou essa outra homenagem com a paneguinha abana.